Olá, tudo bom? Eu sou a Karen, da Matéria Pura Farmácia de Manipulação. E hoje, vim continuar um pouquinho da nossa série sobre menopausa. Pensei em conversar com vocês sobre a saúde cardiovascular. Sabe por quê? Porque ela é uma das coisas que altera bastante. Como o estrógeno para de ser produzido pelo nosso organismo, para não, vamos dizer, ele vai diminuindo, a gente começa a ter um monte de alterações fora as hormonais, entre elas, do nosso sistema cardio circulatório. O que ele faz? A falta desse hormônio faz com que as nossas veias fiquem mais rígidas. E isso, ela diminui o tempo de contração. Além disso, também começa a se acumular mais colesterol nas nossas veias. Por isso, acontecem várias alterações. Entre elas, acontece o aumento da nossa pressão arterial. Pode notar que quem está em menopausa, Ah, eu sempre tive pressão baixa e comecei a ter pressão alta. Isso é devido a essa falta do hormônio. Outra coisa também são os nossos batimentos cardíacos. Que eles dão ou aceleram ou diminuem. Eles não ficam tão ritmados. E isso vai piorando conforme a idade vai chegando. Tudo isso por causa da menopausa. Vamos lá. Existe também outro risco muito grande, que é o de diabetes. Ah, mas o que a diabetes tem a ver com o nosso coração? Tudo, a diabetes, a gente chama de síndrome metabólica. Quando a gente tem diabetes, pressão alta, né? E tudo isso interfere. E durante a menopausa, a gente passa a ter uma resistência insulínica. Uma dificuldade maior da nossa glicemia ficar estável. E esse hormônio, que se chama estrógeno, por essa diminuição, vai desenvolvendo isso. Então, é normal. Ah, porque depois que eu fiquei dando pausada, aumentou a minha pressão? Sim, é isso aí que acontece. Ah, eu tive mais arritmia? Sim. E qual é a recomendação que a gente tem? A primeira recomendação é que se procure o cardiologista. Dos 30 em diante, não está na menopausa. Lembra que na menopausa eu falei que começava aos 45. A gente faz a primeira consulta no cardiologista, para que ele nos conheça. Nos 40 aos 50, a gente indica que de 13 em 3 anos é legal ir ao cardiologista. Acima dos 50, uma revisão anual. Por quê? Porque a gente nunca sabe como isso pode acontecer, como é que a gente pode estar. E pode mudar a nossa relação de um ano para o outro. O que o cardiologista vai ver? Ah, aumentou o colesterol, aumentou triglicerídeos. Comecei a ter uma resistência insulínica chamada pré-diabetes. Ou até a diabetes. E tudo isso pode ser prevenido e tratado. Nunca se esqueçam que é muito melhor prevenir do que remediar. Então, a matéria pura tem uma super dica para vocês. Para essa parte cardiovascular, nada melhor do que o ômega 3. O ômega 3 a gente não consegue normalmente na nossa alimentação. Porque a gente não tem uma alimentação regrada em peixes, de águas frias. Então, nada melhor do que suplementar. Qualquer um pode suplementar o ômega. Sim, a gente tem ômega desde criança até adulto. Mas, a gente sempre tem que ter um cuidado. Os ômegas, para ter um selo de pureza, tem um selo Aifós. Que é um selo que garante a pureza dele. Que ele não tem metais pesados, que ele vem de água fria. Que ele tem um ômega de qualidade. E o ideal é um ômega que tem um odor frio. Muita gente reclama do ômega pelo sabor, pelo odor dele. E a gente desenvolve um ômega. Não é que não vai ter gosto nenhum de peixe. Gente, é um gosto quase dificílimo de mascarar. Mas, ele tem como aliviar. Então, cuide-se do seu coração durante a menopausa. A gente cuidando, a gente tem uma sobrevida muito boa. E, não esqueça, se precisar de nós, pode contar com a gente. Pelo WhatsApp, pelo telefone. São duas matérias puras. Uma em Porto Alegre, na Avenida Cristal Amcolongo 2009. Uma nas esquinas com o Dr. Timóteo. E a outra em Carlos Barbosa, na Góa Rio Branco. Se quiserem, entrem em contato pelo nosso WhatsApp, pelo telefone. Que uma de nossas farmacêuticas lhe ajuda na melhor orientação possível.